Ronaldo Caiado abriu a cerimônia fazendo a tradicional revista à tropa. Os militares bateram continência ao governador. A guarda-bandeira da PM ficou em frente ao palco em que aconteceu a troca de comando. Depois de 11 meses comandando os 13 mil homens, o coronel Silvio Vasconcelos Nunes passou o comando da Polícia Militar do Estado de Goiás ao coronel Renato Brum dos Santos. O coronel Brum recebe as insílias de comandante-geral e o quepe com as respectivas designações, com os respectivos emblemas que identificam o novo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. Nosso efetivo é capaz. Nós vamos redobrar nossa capacidade de trabalho através de operações direcionadas dentro das manchas criminais. Elogiado. O coronel Vasconcelos recebeu uma espada e uma placa de honra ao mérito. Agradeço a minha tropa por toda a fidelidade, por todo o apoio, por ter garantido maior qualidade de vida ao cidadão. Muito obrigado também a vocês da imprensa, fizeram uma cobertura fenomenal para transmitir a todos os integrantes do Estado o que a polícia tem de melhor na segurança do cidadão. Segundo o governador Ronaldo Caiado, esse novo comando terá carta branca contra a bandidagem no Estado. Segundo ele, não será aceito nenhum tipo de facção criminosa e garantiu o reajuste salarial dos policiais de terceira classe. Vou encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para extinguir definitivamente essa terceira categoria. Isso é algo que realmente avilta, é afrontoso, contra aquele que coloca a sua vida para defender a população e ganhar 1.500 reais por mês. Isso é indigno. Eu não estou aumentando salário. Eu estou corrigindo uma distorção e uma injustiça feita com a polícia militar. O comandante disse que a primeira medida a ser tomada agora vai ser trazer policiais da reserva que queiram voltar ao trabalho. Nossa primeira medida, juntamente com o governo, com o secretário, é reconvocar os policiais da reserva para substituir aqueles que estão na ativa nas funções administrativas para que a gente coloque para atividade fim. Essa semana já teremos várias operações programadas em todo o estado de Goiás. Para o secretário de Segurança Pública, o novo comando vai ser atuante no combate à criminalidade e mandou um recado para os criminosos de plantão. O recado foi muito claro do governador e do comandante. Nós vamos combater intensamente a criminalidade. Ou muda de profissão ou desaparece de Goiás.